Música Caramba velho, eles são muito machistas, o hip hop em si é muito machista, né, ele gosta mesmo de reagregar as mulheres E coloca, isso é passo de menina, isso é passo de menino, como assim velho, isso são passos, a gente faz, tá ligado, tipo, o homem não pode rebolar velho, na Jamaica, na África, o homem rebola e rebola muito, e nem por isso eles deixam ser homem Música As pessoas gostam muito de rotular as mulheres, principalmente as mulheres empoderadas, né, aí fica sempre nesse dilema Só que como eu não sou uma pessoa muito aberta a opiniões, quando alguém vem discutir comigo, eu mando logo a pessoa estudar. Porque eu sou evangélica, eu não posso falar outra coisa. A CIDADE NO BRASIL